Eu disponibilizei a tipo malta, tá bem, eu vou arcar com prejuízo, ok? Era uma cena em que nós estávamos a fazer sociedade, ok? Para um determinado investimento e agora deu barulho, né? Falhou, eu aqui me tô aqui, eu vou pagar a todos vocês. Só que o que que acontece com a Denise, por exemplo, tá aqui frustrada, é que a Denise não quer uma modalidade de rembolso. Sim, eu entendo, eu te entendo, eu entendo a tua tristeza. Eu, mesmo tu tá já quer gritar, pra mim não é um problema, eu percebo, ok? Só que o que também precisa se perceber é que não é só a Denise envolvida. A Denise é que tá aqui e pronto, tá no live, tá falando. Mas existem muitas outras pessoas, mais de cento e tal pessoas, percebes, né? Então, eu não vou negociar só com a Denise. Eu negocio juntamente com todos os envolvidos. Porque se eu nesse live, por exemplo, tô aqui, ah, Denise, tá bem. Aquilo que você investiu, tá aqui teu dinheiro. Como é que ficam os outros? Então, nós estamos a fazer um plano que dentro de um ano e meio, dois anos, todos terão os seus valores ressarcidos no âmbito de uma negociação. Só isso, mano. Eu tô aqui. Mas então, é o período máximo que você pode devolver o dinheiro das pessoas. Não, a questão do período, eu tô aqui a estimar pra ti, ok? Pra aquilo que eu já conversei, tipo, com eles. Que eu tô disponível a pagar. Só que o valor, o budget, que pode estar disponível pros próximos meses, pra vos reembolsar, é este de três meses. Então, é só notas. Ruzel, 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 me ouve. Nota uma coisa. Se eu não fiz antes desse live, mas pelo discurso que eu tô percebendo da Denise, será que em algum momento ela disse, olha, fizemos um negócio com a Kimi, não deu certo e ele disse que não quer nos pagar. Ela chegou a dizer que em algum momento. Eu não quero os três mil meticais que tu está já prometido pagar. Isso eu não aceito. Eu não quero. Eu, três mil, são 30 euros. Eu não faço nada. Eu dei 260 mil à cabeça e não aceito, acho, uma falta de respeito pra comigo ou pra com os outros colegas. O aqui me fazer um plano desses. Acho que o aqui me podia muito bem sentar e fazer um plano que seja viável pra si e que seja viável pra nós. Agora, não é prometer nos dar três mil meticais. Mas em quantos anos tu vais devolver 260 mil meticais? A pergunta é a Denise se esquece que o dinheiro que ela investiu não foi pro meu bolso. O dinheiro que ela investiu foi pra uma empresa que está a faltar com a palavra para conosco. E mesmo assim, eu estou a arcar com esse prejuízo. Prejuízo de 14 milhões que eu tenho que trabalhar pra poder pagar, sendo que o dinheiro não foi pra mim. Então tu não pegaste esse dinheiro? Não, eu direcionei esse dinheiro pro investimento. Foi pra conta dele, nós temos comprovativos, ele que recebeu, está tudo com ele. Como é que estás a dizer que não? É pena que outros tu devem fazer 14 milhões, já viu? Não faz isso. 14 milhões. Não faz isso. É fé isso que tu estás a fazer? É muito fé. Luiz, olha pra mim. 6.600 e 509 pessoas. Faça um grande recorde disso. A Denise disse que o dinheiro dela está com medo. Eu convoco a Denise e todos os outros meios que meterem o caso na Sernic para a Sernic investigar as minhas contas desde o dia... Não, desde o dia... Desde o dia que a própria Denise e os outros fizeram o investimento para que a Sernic, juntamente com todo o Poder Judicial, comece a investigar o AQIMI, faça essa situação. Por que é que tu nos disseste que estás a ser ameaçado e tiveste que ficar na África do Sul? Por que é que se tu és homem, por que é que não ficaste em Maputo e resolver os problemas? Por que é que tu tiveste que fugir de Maputo para ir ficar na África do Sul? É muito simples. É muito simples. O problema não foge, resolve. E nós estamos dispostos a resolver. Nós não te queremos mal. Nós... Somos os teus alunos, não te queremos. Tu faltaste muito com respeito. Nós te respeitávamos muito. Tu confiamos no nosso dinheiro. E tu não estás a ter respeito. Tenha consideração conosco. Denise, fala-te aqui que os valores... Os valores das viagens para Dubai, Maldivas, saíram dos 14 milhões. É verdade ou é mentira aqui? Eu não posso confirmar nem deixar de confirmar. Mas essas viagens aconteceram na altura que nós estávamos a fazer os pagamentos. Agora, se ele desviou esse dinheiro para isso ou não... É para não ser. Não estive com ele nas viagens. Mas minha querida, eu não estive com ele. Eu estou viajando para Dubai desde 2016. Eu não estive contigo aqui. Meu, o que eu estou a dizer? Não estive contigo. Está se entender? Eu não estive contigo em Dubai. Eu não sei. Estou a dizer que eu não estive contigo. Não sei. Não posso responder uma coisa que eu não estive. Não sei. Eu sei que essa situação mexe muito contigo. Mas vamos tentar resolver as coisas com ânimos leves. Eu sei que estás muito estressado. É muito dinheiro. Muito. B3 mil medicinais é frustrante. Tens toda a razão. É. Olha o plano. Olha o plano, meu bro. Já existe plano, mano. Aqui a cena é... Vê só uma coisa. Do mesmo jeito, como o assunto sempre aconteceu, De uma forma amigável. Entende? E neste exato momento, há um plano de reembolso que apresentei aos membros. Denise faz parte desta membrasia. A Denise não concorda com esse plano. Cada um está a seguir o seu meio. Tem pessoas, por exemplo, que estão a ir ao tribunal. Tem pessoas que falam comigo de boa. Tem pessoas que estão a fechar acordos comigo na boa. Ok? Porque entendem que, olha, fizeram um investimento. Dinheiro não foi para o bolso do Aikim. Mas, mesmo assim, o Aikim, como sabe, que pá, ele é mentor. Tal como a Denise está dizendo aqui, que confiaram em mim. Porque, ok, Guizel, é top de falar uma coisa muito simples, né? É de um gajo com uma mentalidade muito top, certo, né? Tu fazes negócios todos os dias. Negócios estão certos, negócios estão errados. O Guizel, me apresentas uma ideia. Tipo, Aikim, vamos lá. Epa, em João de Curpa, há uma ideia top. Abrimos um clube. Assim, o investimento é este, YZ. De repente, a cena não dá certo. Eu coloquei o meu dinheiro. Tu colocaste o teu dinheiro. Tu é que me chamaste para o investimento. Mas o investimento não deu certo. Depois tu, mano, aparece para mim e diz assim. Epa, Aikim, apesar de eu ter te chamado para esse investimento, meteste tua mola, não deu certo. Eu estou aqui, vou te pagar. Tá já percebendo? Não, mas... Não, mas... Não, mas... Acho que é diferente, porque... Estamos a falar de coisas visíveis, de coisas também que são digitais. Não. Elas não estão a ver onde foi o dinheiro. Não, não. Eu acho que a demonstração da pessoa aqui, nesse caso... Não, não. Não. Não, não. A prova. A pessoa só falar uma coisa. A prova. A prova. A prova não foi o dinheiro. A coisa. Deixa eu terminar, Guizel. Deixa eu terminar. Deixa eu terminar, Guizel. Tu estás a dizer que é diferente. Não é diferente. Tudo que é digital também tem pegada. Percebe? É por isso que eu estou aqui, a mostrar a cara, sem nenhum problema. Não devo nada a ninguém. Não preciso manipular a ninguém. Ah, é? Não, 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 não. Eu não te vejo. Aqui, 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 uma pergunta que é a casa. O que é que é isso? Que tal? Seja dizer, agora já não deve. Não, 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 não. Eu não... Aqui, Guizel, uma pergunta que não quero cara. Mediante essa situação, são 14 milhões, 250 mil dólares, quase 210 ou 20 mil euros. Tu vai continuar com o mesmo lifestyle, viagens Dubai, Maldivas... não vamos não vamos não vamos por aí mano não vamos por ela disse que isso incomoda não tipo incomoda que postar a viver e ela é com moda ela disse que ele incomoda não tipo nós vamos nos focar naquilo que é essencial Ok que é o negócio eu quero saber se isso vai continuar enquanto o que me incomoda o que me incomoda a mim é o facto de nós termos sacrificado as nossas vidas o nosso dinheiro as nossas famílias e vermos o aqui a viver a francesinha porque nós temos problemas sacrificando as nossas famílias para darmos dinheiro a ti porque confiamos em ti que tu iria realizar ou irias multiplicar esse dinheiro agora tu não tu continuas a viver a tua vida francesinha e nós temos que que se lixem agora acho que se tens um problema financeiro acho que tens que tentar resolver esse assunto o mais breve possível entre estar a ostentar vidas para ser que estás muito bem de vida enquanto não estás porque não estás bem eu não estás bem então resolve primeiro os problemas lá atrás resolve os problemas lá atrás para poderes avançar isso não é correto não é uma coisa é uma coisa é uma coisa muito simples vamos lá perceber algo aqui Denise Ok eu não tenho dívida contigo é a primeira coisa que deve ficar muito bem claro não estou até de ver tanto é que as vezes que tu já fizeste investimento comigo tu já lucraste bastante comigo sempre fui sério contigo e com muitos outros vou dizer uma coisa não querendo mesmo quatro mil dólares que eu investi fiquei no prejuízo fazendo a conta matemática daquilo que eu não creio e daquilo que eu investi o prejuízo que tu me daste estou no prejuízo continuo no prejuízo Denise perceba uma coisa eu aqui apresentei apresentei uma ideia correto essa ideia essa ideia foi aplicada por ti e pelos outros certo aí a ideia vamos lá importar vamos lá ser breves cada um aqui vamos vamos a fazer perguntinhas eu só quero um desfecho aqui vai me dizer é para Denise não tenho dívida contigo vai lá dormir paciência eu só quero um desfecho não quero perguntinhas porque se tu já andas a fazer a mesma eu quero um desfecho só isso não quero perguntinhas eu não tenho tempo para isso entende não tem tempo para essas tuas brincadeirinhas vai brincar isso com outra pessoa tá bom eu não tenho tempo não sou de sua idade não tenho tempo para essas tuas palhaçadinhas vai brincar com outra pessoa eu só quero desfecho se não não tem tempo desfecho nenhum continua a rir e vai rir aqui toda a vida vai rir vai rir e a vai rir cuidado é que vai rir e a coisa só que calhar a cena nós seguras públicas sofremos uma cena é que você entra uma Denise tentar induzir as pessoas a perceber eu não sou uma eu sou a Denise não não sou uma a falar tipo aos gritos aos perros para tentar trazer a percepção as suas que o aqui não estava de ver enquanto que o aqui me não está lá de ver está aqui se você prestar atenção para quem é atento ela aqui eu estou por lá acho que agora nas redes sociais vão aparecer todas as famílias que me mostram as pessoas eu tô a fazer isso que não recortem faça eu tô a fazer isso que não recortem faça porque tu tá me acusar mas afinal eu tenho alguma coisa a temer a falar eu não tenho nada a temer porque tem que comprovar isso eu tô me acusar o que que acontece eu tô desgastada contigo eu tô me conheces de festa que eu te dei os 260 mil agora já não estás mais de ver eu já mais coisa tu tá já perceberam qual é que eu posicionamento aqui entrou primeiro aceitou agora já não tá a cortar já não cortar não tem muita coisa eu tenho muita coisa para fazer tem duas crianças aqui vamos finalizar aqui no ano da amortização do valor mano essa senhora como tu vés está muito estressada não podemos já ter risco dela ela tá é para mano quatrocentos e tal de medicais alguém tá vendo a Europa é muito dinheiro mano então a massa já um bocadinho o coração dela falar coisas com base e sepa mano tem que haver um plano de amortização bro mano dinheiro e a mano é assim o negócio investimento não sei que é mais mano você investir 200 e tal para fazer uma vida 3 mil medicais não acção 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 não é essa mano é por isso que eu estou a dizer aqui né deixar claro para ti e para os outros que o assunto não é exatamente isso e como a Denise está a falar é uma coisa muito complexa tem muita coisa envolvida então não se foque nisso entretanto se quiserem se focar nisso estão à vontade para querer se focar nisso ok não deixe como o Guisel tu teres uma live começa assuntos financeiros negócios investimentos não resolve isso nas redes sociais não vai ser no teu nosso live que a Denise vai ter um desfecho dessa situação e se ela não tá não tá satisfeita com alguma proposta que eu dei ou que a minha time deu ela pode muito bem buscar tipo alguma parte extrajudicial para poder resolver essa situação não estar aqui tipo a gritar a falar com aqui mas tentar fazer perceber as suas uma coisa que não é isso aí não é bonito eu sempre aqui no live mano é por respeito a si porque me ligasse no WhatsApp não foi sei lá o que de me chamarem aqui eu não tava no mesmo eu tô lá e tu não já tá com a madame me ligar que eu entrei respeito muito assim te admiro muito gosto muito de ti e sigo então eu tô aqui né não ficava decepcionado antes de perceber eu entendi senão eu preciso de meter o aqui para perceber o lado dele não posso tá já pensar com o que eu exatamente então por respeito a si eu tô aqui né e a única coisa que eu iria que eu diria aqui mano é que existe um grupo em que a Denise está inserida e os outros membros também estão inseridos ok que mesmo depois desse live se a Denise e mais alguém quiserem fazer alguma reunião comigo poderão fazer reunião comigo tá ok então eu tô sempre eu tô sempre livre agora mano tu não pode coisa não estar enfrentar um problema no acordo de resolução comigo só por estar ver um conflito ali depois por isso para as as redes sociais as redes sociais não vão resolver o teu problema alguns eu não vai resolver o teu problema né a ideia de esporte aqui já expôs a situação tem o seu problema resolvido não porque eu não vou fugir eu não tenho nada a temer eu sempre botar aqui a dar as caras Ok e não vou explicar esse assunto porque é algo que em termos de live mano e todas as provas que eu tenho levaremos mais de duas horas aqui para explicar para as pessoas o que de fato aconteceu então eu não tenho mais a dizer mano muito obrigado e a previsões de tua volta a moçambique não percebi não mano isso é minha é minha vida privada eu entro a moçambique saia moçambique quando eu quero mano isso é minha cena para fechar o que eu quero 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 é assim eu na verdade eu eu não com esta live, o que eu quis fazer foi um grito de socorro e uma chamada de atenção para o próprio Akim que ele para, para por um instante um bocadinho, pensar que quando ele leva dinheiro das pessoas para quebrações, para matar pessoas Akim para, para um pouco já não é a primeira vez que tu és envolvido em polêmicas, estás a perceber? eu não tinha muito assim a perspectiva de que ias me devolver dinheiro na live, mas é para parar-se um pouco, pôr-se o pé no travão, para de andar atrás das pessoas, fazer a cabeça das pessoas, levar o dinheiro das pessoas, porque tu não imaginas o grupo, a situação financeira das pessoas para um pouco, para para, para aqui para mesmo, meu dinheiro podes não me devolver mas os fantasmas vão te perseguir e tu eu não sei como é que será como é que será, vão te perseguir e tanto é que não estás em Moçambique, já não estás em Moçambique tens que estar aí na África do Sul agora não sei para onde eu estou em Portugal tu não podes estar em Moçambique tens negócios eu estou em Portugal tu nem podes estar em Moçambique por que eu não posso estar em Moçambique? por que eu não posso estar em Moçambique? tu nos disseste então vai para Moçambique vai, vai lá vai eu vou pegar um voo não, mas tu não podes estar em Moçambique neste momento tu disseste claramente temos uma reunião gravada que tu disseste olha, não vamos discutir você é que está a temer a tua vida porque já te gosta de ameaçar tu disseste claramente para nós que estás a sofrer ameaças tu disseste agora queres negar? é verdade é verdade queres negar? três gases três gases três gases sim agora estamos a negar por que? estava a negar porque tu próprio disseste para nós nós nem sabíamos nós nem sabíamos que tu estávamos a sofrer ameaças de vida nós nem sabíamos foste tu que nos disseste não somos pessoas como tudo e tu estás nessa situação porque tu é que criaste tu criaste essa situação tu criaste então resolve os problemas aqui resolve os problemas deixa de querer fugir andar a enganar andar a enganar as pessoas porque se eu quisesse fugir eu nem entraria nesse live estás a falar do que? estás a fugir sim porque a partir do momento que tu saís de Moçambique e vais ficar na África do Sul e dizes que foste ameaçado de vida e não pode estar na tua casa não pode estar à vontade é porque estás a fugir mas essa parte isso acaba a ti a justiça será feita olha mesmo que não seja eu a fazer justiça alguém vai fazer justiça por nós isso pode meter na tua cabeça que alguém fará justiça e enquanto tu continuar e não resolver se tu estiver mas que os teus fantasmas irão te assombrar até no quinto dos infernos tu não vais viver à vontade não vais estar à vontade não vais Deus está comigo Deus está comigo não vou te meter os fantasmas está contigo está contigo uma pessoa que faz o que tu fizeste tenha certeza que Deus está contigo fiz o que? tenha certeza tenha certeza fiz o que? cuidado cuidado você é Denise como assim? o que eu fiz? está na manhã está com fantasmas não toda ameaça por fantasmas olha é assim hoje o essencial ficou deixei ficar aqui todo o pessoal que ouviu e que usem isso e que sejam inteligentes não se deixem enganar pelas pessoas propostas de investir 50 até 300 mil porque é mentira vão cair em situações como eu caí como eu e mais 100 pessoas não se achar não se achar não se achar O que é isso?